Ah, Nicole, você não mexa com a minha paciência, menina Mas eu não fiz nada Peraí Essa menina é problema, só fica deitada, ela não faz nada Eu já tô perdendo a calma, ela é mais à toa que a alma penada Mentira, mãe! Peço pra ela lavar as vasilhas, mas do WhatsApp não sai Fica trancada no quarto com a TV ligada Ela é baixinha demais Hoje vai perder a novelinha, vai! Hoje eu vou te botar na linha, ai! Tu não vai sair com as amiguinha Hoje tu não come o bombom Hoje vai perder a novelinha, vai! Hoje eu vou te botar na linha, ai! Tu não vai sair com as amiguinha Na vida não faz nada de bom Fica em casa, só de camisola, fica em casa Só de camisola, fica em casa Só de camisola A correia tá na minha mão, fica em casa Só de camisola, fica em casa Só de camisola, fica em casa Só de camisola A correia tá na minha mão Minha mãe diz que eu sou um problema Só fico deitada, que não faço nada Fica só gritando em casa, pensa que eu sou surdo Ela grita e não para Pede pra ela, vá vasilha, mas fica no WhatsApp Não sai Fico trancada no quarto com a TV ligada Baixinha demais Hoje ela vai ver novelinha, vai! Diz que já vai me botar na linha, sai! Não deixa eu sair com as amiguinha Eu tive que roubaram um bombom Hoje ela vai ver novelinha, vai! Diz que já vai me botar na linha, sai! Não deixa eu sair com as amiguinha Ainda me mandou baixar o som, fica em casa Só de camisola, fica em casa Só de camisola, fica em casa Só de camisola Hoje eu vou chorar no edredão, fica em casa Só de camisola, fica em casa Só de camisola, fica em casa Só de camisola Eu fiz poste chorando no Instagram Ah, Nicole Você não deixa com a minha paciência, menina! Eu fiz poste chorando no Instagram